Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal Agrofloresta Abundante. Esse é um dos meus primeiros vídeos e se preparem que neste canal eu vou trazer para vocês todos os assuntos, temas, princípios, práticas e conceitos da agrofloresta no seu sentido mais amplo, de uma forma bem dinâmica para espalhar este conhecimento aos quatro cantos do mundo, porque o futuro é agrofloresta. E o tema do vídeo de hoje é quais são os tipos de agrofloresta? Então já sabemos que a agrofloresta é um sistema de cultivo que combina elementos da agricultura e da floresta visando criar um ecossistema produtivo e sustentável. É uma prática que busca imitar a estrutura e as funções de um ecossistema natural, integrando árvores, culturas agrícolas e muitas vezes animais. Aí, Nair, em 1993, propôs os conceitos para tipos de agrofloresta que ele definiu como agrocivicultura, silvopastoriz e agrocivicopastoriz, sendo formas de integração entre atividades agrícolas, silviculturas e pecuária. Esses conceitos são baseados na ideia de que diferentes sistemas produtivos podem ser combinados de maneira sinérgica, maximizando os benefícios econômicos, sociais e ambientais. Então, a agrocivicultura, Nair, definiu como a combinação de práticas agrícolas e silviculturais em um mesmo sistema de produção. Nesse sistema, diferentes culturas agrícolas são cultivadas em conjunto com árvores e outras formas de vegetação lenhosa. A agrocivicultura busca promover os benefícios a proteção do solo, a regulação microclimática e a diversificação da produção. Os sistemas silvopastoriz, esse conceito proposto por Nair, refere-se à combinação de atividades silviculturais e pecuárias. Nesse sentido, árvores e outras formas de vegetação lenhosa são integradas com pastagens, permitindo a produção simultânea de madeira e forragem para criação animal. A presença de árvores no sistema silvopastoriz pode fornecer sombra, abrigo para o gado, melhorar a qualidade do solo, diversificar a dieta animal e fornecer produtos florestais não madeireiros. Os sistemas agro-silvopastoriz, o conceito de agro-silvopastoril combina as práticas de agro-silvicultura e silvopastoril, incorporando também atividades agrícolas, pecuárias e silviculturais em um único sistema integrado. Neste sistema, diferentes culturas agrícolas, pastagens, árvores e criação de animais coexistem, permitindo a maximização dos benefícios mútuos entre os componentes. Os agro-silvopastoriz buscam a diversificação produtiva, a otimização dos recursos naturais e a conservação do solo e a promoção da sustentabilidade ecológica. A Embrapa realizou o marco regulamentatório do Sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, o famoso ILPF. O ILPF é uma estratégia que busca integrar de forma sinérgica atividades agrícolas, pecuárias e florestais em um mesmo sistema produtivo. O objetivo principal é promover a sustentabilidade, a produtividade e a rentabilidade das propriedades rurais. Podemos considerar o ILPF como uma forma de agrofloresta. Embora o termo agrofloresta seja frequentemente associado a sistemas que combinam árvores com cultivos agrícolas, o conceito mais amplo de agrofloresta inclui também a integração de árvores com atividades pecuárias, como é o caso do ILPF. O sistema ILPF combina diferentes componentes, como culturas agrícolas, lavoura, criação de animais, pecuária e o plantio de árvores, floresta, em uma mesma área. Nesses componentes interagem entre si, trazendo benefícios múltiplos e promovendo a diversificação da produção. Ou seja, o ILPF é uma agrofloresta criada pela Embrapa, que cabe muito bem nos sistemas agrocivil pastoris, conforme definido por Nair. Não podemos deixar de fora os sistemas agroflorestais sucessionais, que são caracterizados pelas sequências sucessivas de estágios de desenvolvimento florestal em uma área cultivada onde diferentes espécies de árvores são plantadas em fases da sucessão ecológica. Esse tipo de agrofloresta busca imitar a dinâmica natural de uma regeneração da floresta, promovendo a sucessão ecológica e a formação de ecossistema diversificado. Esse tipo de agrofloresta foi proposto pelo agricultor e pesquisador suíço Ernest Goethe. Ele desenvolveu e disseminou a técnica conhecida como Sistema Agroflorestal Sucessional, ou que depois ele chamou de Sistema Agroflorestal Sintrópico, com base em seus estudos e experiências na região tropical do Brasil. Ernest defende a importância de se trabalhar com a associação ecológica para criar sistemas agrícolas mais resilientes, produtivos e sustentáveis. E ainda temos também os Sistemas Agroflorestais Agroecológicos, proposto pelo agricultor e pesquisador Namastê, que são uma abordagem que integra os princípios da agrofloresta com fundamentos da agroecologia. Essa concepção busca estabelecer sistemas agrícolas sustentáveis que promovam a biodiversidade e a conservação dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida das comunidades rurais. Mas não podemos dizer quais são as diferenças entre o Sistema Agroflorestal Sucessional e o Sistema Agroflorestal Agroecológico, mesmo porque os dois são sucessionais, né? E o Namastê aprendeu com o Ernest e a agrofloresta lá na OCA Brasil, em Alto Paraíso Goiás, né? Então as agroflorestas também podem ser pensadas a partir do objetivo. Aí podemos ter agroflorestas medicinais, agroflorestas madeireiras, agrofloresta com foco em horta, agrofloresta para paisagismo, agrofloresta pícola, agrofloresta com foco em frutas, agrofloresta com foco em café, agrofloresta para óleos essenciais ou tudo junto e misturado. Então é isso. Nesse vídeo eu trouxe só uma reflexão sobre os tipos de agrofloresta. Se você quiser saber mais, entra no canal e assista os outros vídeos, deixe seus comentários, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo. Vamos espalhar agroflorestas para o mundo. Estou deixando aqui também o meu WhatsApp, porque eu presto consultor em agroflorestas. Então se alguém estiver precisando de uma agrônoma agrofloresteira para elaborar um projeto técnico de SAF, conseguir crédito rural para financiar a implantação da agrofloresta ou até mesmo consultoria para manejo e condução da agrofloresta, pode entrar em contato que será muito satisfatório e poder te ajudar. Então até mais e vamos agroflorestar o mundo. Falou!